Milagres 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 Eu quero ver Acontece a ele bem Não vou falar O segundo ouve E o segundo vê Tu podes curar qualquer doença E mandar embora a depressão O câncer da alma do romeiro O segundo vê Eu quero ver Acontece a ele Tu podes curar qualquer doença E mandar embora a depressão Tu podes curar qualquer doença E mandar embora a depressão 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 E mandar embora a depressão